Minha mãe sempre me tratou igual uma boneca. Eu não podia sair de casa sem maquiagem. Eu não podia fazer nada sem a permissão dela. Eu não podia comer, andar ou falar sem ela deixar. Parecia que ela colocava o desejo de ser perfeita em mim. Até que um dia eu acordei e a casa estava pegando fogo. E eu não conseguia me mexer. Mas foi aí que eu percebi que minha vida não passava de uma mentira. Ela não me tratava como uma boneca. Eu era uma boneca. Deixaram uma caixa na minha porta. Dentro só tinha um manual de instruções e um colar. Eu demorei para conseguir montá-la. Mas quando terminei eu entendi para que ela servia. Ela era uma máquina do tempo. Eu usei ela para ajudar em catástrofes e deixar o mundo um pouquinho melhor. Mas eu também tive que protegê-la de pessoas com más intenções. Eu demorei para entender porque eu mesma coloquei a caixa naquela noite. Assim o ciclo se iniciaria de novo. Eu provavelmente estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. Eu pesquisei porque isso estava acontecendo. Mas não achei nada sobre. Porém, um artigo dizia que os sonhos também podiam viajar no tempo. Então marquei com ele de dormir no mesmo dia e orar embaixo da árvore. Pelo incrível que pareça, deu muito certo. E eu não queria que aquilo acabasse. Mas quando acordei tinha uma carta dele dizendo que teria que ir para a guerra representar a sua família. Mas quando voltasse, ele descobriu o jeito de vir para o meu século. E pela primeira vez ele assinou o seu nome completo. Dividi a casa com dois amigos. Nós dávamos muito bem. Até que um dia eles chegaram em casa e encontraram meu corpo sem vida. Começaram a discussão. Eles estavam se acusando. Mas não perceberam que tinha mais alguém ali. Eu sou nova na cidade, mas ninguém gosta de mim. Porque eu vim de lugar que ocorria uma série de assassinatos. Mas uma menina sempre foi muito legal comigo. E com o tempo viramos amigas. Ninguém gosta de mim e eles nem me conhecem. Eu te conheço e gosto de você. Inclusive, minha avó te chamou para jantar lá em casa hoje. Ela tem o restaurante mais famoso da cidade, né? Vou sim. Quando eu cheguei na casa da minha amiga, a avó dela me recepcionou. Elas eram tão legais comigo. Como sua mãe está lidando com o luto? Então, desde que meu pai foi uma das vítimas, minha mãe não tem me dado muita atenção. Mas está tudo bem. Você estava certa. Ninguém gosta de você. Ah, minha mãe. Acabei de mandar mensagem para ela falando que você fugiu. Ela não liga mesmo? Agora todos vão gostar da sua amiga. Eu acordei de um coma. Eu lembrava de tudo e vi meu pai no hospital. Mas o estranho é que eu não fui para casa com ele. Dois desconhecidos me levaram embora. E meu pai não falou nada. Chegando na casa, eles começaram a falar que estavam com saudades, que me amavam muito. Eu não entendi nada. Até que me olhei no espelho. Eu não era eu. Então eu corri para o hospital. E quando eu entrei no meu quarto, eu ainda estava em coma. Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco, você faz pergunta demais. Só toma isso logo. Eu obedeci o que ela mandou eu fazer. Mas o estranho é que toda vez que eu tomava um remédio, ela me tratava super bem, como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real. Então eu tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio. Mas na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe. Me obrigava a fazer as coisas. Me tratava super mal. E não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. Água mãe. Ela não era tão inteligente como parecia. Ela aceitou a água. Nossa, essa água está estranha. Eu sei. Eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você está até cortando meu bichinho de pelúcia. Você está doida mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu estou costurando ele. Tive que olhar novamente. E a faca que estava na mão dela na verdade era uma agulha. Meu cachorro morreu. Então eu decidi revivê-lo. Eu não poderia viver sem ele. Deu certo. Eu estava tão feliz. Mas com o passar dos dias comecei a perceber que ele estava agindo de forma estranha. Até que foi o estopim. O olho dele ficou vermelho aos poucos. Eu pensei em várias formas de me livrar dele. Mas ele se parecia tanto com o meu melhor amigo que eu não consegui. A única solução era trancar ele no porão. Ir lá às vezes. Pois não? Você já tem um quarto? Nó, que lugar bizarro. Eu tenho certeza que se isso fosse um filme de terror eu ia ser a primeira a morrer. Mas eu não posso jogar um livro pela capa. Tenho sim. Está no nome de Luma. Ah sim. Ahn... Seu quarto é o 18. Esse gato paralisado está muito estranho. Obrigada. É, como chama esse gato? Que gato? Oi? Haha, estou brincando. Ele chama Lúcifer. Ah, haha. Seu quarto é por ali. Por ali? Uhum. Tá, realmente. Esse lugar está muito estranho. Eu não deveria ter ficado aqui. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de olhar pela fechadura. Tá, para mim já deu. Eu vou embora desse lugar. Mas você já está indo embora. Está tão cedo. Queria cancelar esse dia de hoje. Por quê? Por quê? Sabe, meus pais sempre falaram que não é bom pegar carona com a coroa. com estranhos. Mas eu não sei como eu ia sair daquela rodoviária sem você. Muito obrigada. Você fala pouco, né? Ah, que estranho. Meu celular não quer pegar sinal. Você já ouviu falar em Sete Além? É uma realidade parecida com a nossa. Mas tudo lá é obscuro. As pessoas não sabem como chegaram e nem como vão sair de lá. Inclusive, acabamos de chegar em Sete Além. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Ah! Eu estou sonhando. Deu certo. Ei, você. Que horas são? Oi? Ah, que horas são? Ah, você tem que me seguir. Vem! Que estranho. Vem! Vem! Isso está muito estranho. Mas eu não tenho nada a perder. Então eu vou. Agora pergunta pra ela. Ela sabe de tudo. Quem é ela? Eu não sei quem é ela. Eu só sei que ela sabe de tudo. Mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. Ei, que horas são? 2035. 8 de agosto. Às 6h46. Acidente de carro. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Era só um sonho. Eu fui em uma clínica que apaga as pessoas da sua memória. Mas para o procedimento dar certo, você precisa relembrar de tudo o que já viram. Cada detalhe e sentimento. Aí vocês me perguntam. Por qual motivo você ia querer esquecer alguém? Com essa pergunta, eu tiro a simples conclusão. De que se você ainda não viveu esse sentimento, ainda vai. Meu irmão sempre foi o preferido. Ele tinha um quarto enorme só pra ele. Só tinha fotos dele pela casa. E eu era ignorada pelos meus pais. Até que um dia eu vi minha mãe chorando, segurando uma foto minha. Eu sinto tanto a sua falta. Eu não acredito que você se foi tão jovem. Minha vizinha é uma fofoqueira. Sabia de tudo da vida dos outros. E vivia fuchicando. Mas um dia ela me estressou. Então pra distrair, eu abri a Reço em uma campanha muito legal que eu ouvi falar. Onde ele descreve a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Reço. E descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros persianos. É só entrar na hashtag peixes. E compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag mysingmymusic. Depois disso eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade. Mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi, aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe, que raiva. Por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha, Raquel? Tá doida? E você não tem nada pra me contar, não? Eu vi você conversando com a vizinha. Ela tava te contando meu namorado. Tá doida, Raquel. Não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo o alvo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe, vizinha. Minha mãe tinha uma regra. Não podíamos encostar nas almofadas da casa. Eu nunca entendi isso. Mas deixei pra lá. Até que um dia o meu cachorrinho sumiu. E eu fiquei muito triste. E acabei deitando no sofá. Mas o estranho é que a almofada tinha o cheiro dele. E eu fiz a minha pior escolha. Eu decidi olhar dentro da almofada. E encontrei algo que não devia. O corpo dele sem vida. Halloween é minha época preferida do ano. Você trancou a porta? Eu achei que você tinha fechado a porta. Vamos esconder no banheiro. Você decorou até o banheiro de Halloween. Claro, eu não acredito que você esqueceu a porta aberta. Não joga a culpa toda pra cima de mim. Você também passou pela porta. Mas você passou por último. E peraí, você fechou a porta do banheiro? Não é você que passou por último. Isso é tudo culpa sua. Você quer mesmo começar uma briga agora? Você tem certeza que quer ser rica? Sim, eu tenho certeza. Como hoje eu tô legal, vou te explicar. Existem várias realidades que se interligam. E você não pode ser o que você não é. Porém, eu posso te colocar em uma realidade em que você é rica. Você tem certeza que quer isso? Lembrando que existem consequências disso. Certeza, só realiza logo. Ok. Deu certo, mãe! Querida, você esqueceu. Seus pais morreram no acidente de carro há quatro anos. Agora, você mora com seus queridinhos tios. Ah, é verdade. Eu acho que eu só vou pegar uma água. Ela decide aparecer bem agora. Ai, que saco, essa maluca já tá delirando. Quanto que a gente vai poder se livrar dela igual a gente fez com os pais? Você também já pensou que seu celular estava te escutando? Então, eu suspeitava que o governo usava isso pra nos manipular. Eles já estavam há anos no poder e sempre ganhavam as eleições. Mas por algum motivo eu não era manipulável. Então, eu decidi bolar um plano. Eu precisava me concentrar. Então, eu abri a reço na rádio Fox pra ouvir uma música enquanto eu pensava em um plano infalível. Vocês deveriam testar. Eu desliguei meu celular por uma semana e me filtrei no lugar que eles jamais pensariam. Isso mesmo, dentro do governo. E cada vez mais minhas suspeitas aumentavam. Até que um dia eu escutei uma conversa na sala do presidente. É tão fácil manipular esses gados. Logo, logo, nosso plano de transformá-los em robôs inconscientes estará finalizado. Oi, eu sou a Lume. Eu recebi muita, mas muita roupa da Shen. Eu vou experimentar tudo. Começando com esse quarteto de tops que todo mundo tem. Ele é muito, muito, muito bom. Esse tricô de nuvens eu achei a coisa mais fofa. Sério, eu gostei muito das costas desse body. Mais um quarteto, só que agora é de gola alta, que eu uso muito pra gravar pós. Roupinha de academia que vem com uma calça, um short, uma blusa e um top. Outro clássico é esse conjuntinho de brilho. Ele brilha muito. E eu peguei dois sapatos. Um é escoturno e o outro é o tênis. Eu achei a qualidade deles muito boa. Um vestidinho vermelho. Sério, eu tô me sentindo muito princesinha com ele. Esse cropped também meio cor-cê, meio... Uma calça cargo preta também. E um tricô rosa muito quentinho. Um body rosinha e um body verde muito lindo. Um cropped manga longa também não pode faltar. Eu achei essa blusa muito diferente e muito legal. Um conjunto de moletom que veste muito bem. Também não podia faltar um pijaminha quentinho. Outro cropped de manga longa, só que de tricô. É isso, e eu vou deixar meu cupom na tela. Minha irmã chegou de viagem. E só tinha eu pra recebê-la. Cadê a mamãe e o papai? Eu não sei, você é tão dependente deles. Para com isso. E meu Deus, que roupa é essa? Você viajou com ela e voltou com ela. Eu vou te emprestar umas roupas minhas. E eu fiz isso. Eu peguei minhas roupas novinhas da Shane e emprestei pra ela. E ela ficou maravilhosa. Só podia ser minha gêmea também, né? E ela com certeza ficou igualzinha a mim. As roupas não poderiam ter caído tão bem nela. Até que alguém bateu na porta e não estávamos esperando ninguém. Detetive, Amanda, você está presa pelo sumiço dos seus pais. Você está me confundindo. Eu sou a Daniela e ela que é a Amanda. Detetive, ela está mentindo. Olha na ficha médica. A Daniela usa óculos. A Amanda, não. Acho que eles caíram no meu plano. Espera. Isso foi minutos antes de tudo acontecer. Então vamos voltar ao início. Eu moro aqui perto. Não podia simplesmente ignorar essa informação. Então tomei a pior decisão de todas. Eu invadi a casa dele. Ela era estranhamente silenciosa. Mas achei alguns arquivos que a mídia não tem sobre o assassino. O detetive me chamou pra ir jantar na casa dele. Como faltam dois dias para o próximo assassinato, eu fui. A casa era muito arrumada. Provavelmente ele mora sozinho e não recebe visitas há muito tempo. O jantar foi agradável. Ele não era nem um pouco que eu não imaginava. Era gentil, engraçado e interessante. Mas não podia descartá-lo como suspeito. Ele era a pessoa mais provável a ser o assassino. Além disso, ele parecia desconfortável de olhar pra casa dele. Eu perdi um pouco o meu foco. Então vou tomar uma decisão arriscada. Eu vou publicar a data e a hora da próxima vítima. Faltam 16 horas. Se disse que o que o bilhete falava. E fingi que não estava enxergando. Porém, eles decidiram me levar pra uma sala. E eu vi coisas estranhas por todo o hospital. Paz de corpos por todo o lado. O lugar era horrível. E eles me deixaram sentada em um quarto. Mas eu tinha que ir atrás de respostas. A paciente número um não voltou a enxergar. Tudo está saindo conforme o esperado. Porque eles não podem voltar a enxergar mesmo? É óbvio. Eles não estão vendo as atrocidades que estamos fazendo. Assim, eles ficam mais fáceis de ser manipulados. Agora vai lá ver como é que está a paciente número um. Filha, temos que tomar cuidado com as bruxas no Halloween. Por isso, sempre manter a vela acesa durante o dia. E coloque sal grosso nas portas e nas janelas. Mas a vela precisa ficar acesa durante a noite? Não, ela pode se apagar durante a noite. O importante é o sal grosso. Assim, elas não conseguem entrar. E não se esqueça. Você é a convidada especial dessa noite. Eu fui fazer o que ela me mandou. Essa noite era muito especial. Então tomei muito cuidado. Coloquei sal grosso em todas as janelas e todas as portas. Mas não adiantou muito. As bruxas continuaram nos rodeando. Até que eu cansei. E fui até ela. Você não pode entrar aqui. Eu sei. Me escuta, garota. Você precisa sair daí agora. Por que eu faria isso? Você não percebeu as taças. E seu nome escrito na mesa? Claro que tem meu nome. Eu sou a convidada especial dessa noite. Meus pais que me falaram. Garotinha, eu sinto muito. Você entendeu errado. Os seus pais te querem como sacrifício especial dessa noite. Ela só pode tá querendo me enganar. Filha, vem cá. A gente só tá te esperando pra jantar. Eu recebi o famoso projetor da Shein. Que você provavelmente já viu algum vídeo do TikTok do pessoal usando. E eu tive uma ideia. Meu pai, ele ama dorama e coisa de romance. E eu vou falar pra ele que a gente vai fazer uma noite super vibes. Só que eu vou passar um filme de terror. O que é sudorama? Será que é isso que que é? E eu também pedi esse fone de ouvido e ele é sem fio. E assim, ele é muito bom. Ontem eu usei ele pra ir na academia e eu não escutei nada a metora. Ele abata demais o som. E a música fica muito boa. O fone de ouvido com certeza foi um dos meus preferidos. Só que isso aqui é muito útil. É um carregador por indução. Aqui, olha só. Que luzinha. Outra coisa é essa luzinha que você clica. E ela acende. Você tem que clicar três vezes. E dá pra mudar, tipo, a cor da luz, ó. A quente, a feia e o RGB. Que você clica uma vez. Ele vai ficar, tipo, mudando escorrentamente. E depois você clica mais uma vez. Você congela na cor. Você clica três vezes e ele desliga. Meu último pedido foi, tipo, um teclado sem fio. Que combina com a minha roupa. E eu gosto um pouco de verde, como você vai perceber. E ele é, tipo, super astérico, sabe? Parece que ele é, tipo, meio vintage. E eu achei ele muito bonito. Você não falou que ele é sem fio? Ele é sem fio. Minha família sempre seguiu todas as superstições. Não deixar o sapato virado. Sempre acordar com o pé direito. Colocar o sol grosso nas entradas. E tudo mais. Só que um dia de brincadeira, uma visita muito chata estava na minha casa. Então eu coloquei uma vassoura atrás da porta. E meus pais brigaram muito comigo. Fiquei tão brava que decidi que não ia seguir mais nenhuma superstição. Eu coloquei o pé esquerdo no chão. Virei todos os sapatos. E desfiz o sol grosso. Mas quando eu fui descer as escadas, eu escorreguei e acabei quebrando o pé esquerdo. Olha, filha, eu sei que não é legal ficar seguindo essas superstições. Mas é que seu avô fez um pacto. E a gente tem que seguir, porque senão coisas ruins acontecem. E eu não te contei isso antes, porque você não tinha idade pra entender. Eu vendo biscoitos de Natal. Que estranho, já é de madrugada. Não tô esperando ninguém a essa hora. Oi? Detetive, você tá sendo presa por envenenar seus biscoitos. E é melhor você não reagir. Quê? Eu juro que eu não envenenei os biscoitos esse ano. Se você falar a verdade, vai ser mais rápido. Eu tô falando a verdade. Eu não coloquei veneno nos biscoitos. Essa daqui é uma das vítimas. Você vendeu ou não vendeu biscoito pra ela? Puts, essa menina é muito familiar. Eu lembrei que eu vendi biscoito pra ela. Mas eu juro, eu não coloquei nada demais nele. Agora, eu falo ou não falo a verdade? Vendi, mas eu tô falando a verdade. Eu não envenenei ela. Foi aí que eu lembrei. Eu recebi uma visita. Eu tô te falando. Eu tenho certeza que meu marido tá me traindo. Ontem eu encontrei um brinco grande no nosso quarto. Eu não uso brinco grande. Eu só uso brinco pequeno. Eu devia ter percebido os detalhes. Deixa de ser boba, né? Seu marido é uma ótima pessoa. E esses pensamentos aí não vão te levar a nada. Ah, outra coisa. Você sempre prova os biscoitos antes de vendê-los? Claro, eu tenho que ter certeza que eles estão bons. Ah, peraí. Eu vou ter que atender. Eu já volto. Então eu saí e deixei minha amiga sozinha com os biscoitos. Mas não é possível que ela envenenar eles. Mas só isso pode ter acontecido. Mas eles não vão acreditar em mim. Eu sou uma jornalista investigativa. E escrevi um artigo expondo as fraquezas de um assassino. Direcionado para o serial killer. Nesse exato momento ele deve estar muito bravo. Mais da metade da cidade já leu o artigo em uma hora. Então eu vou no único bar da cidade procurar alguém que esteja afogando as mágoas. Pra minha surpresa lá estava o detetive. Meu primeiro e único suspeito. Me sentei com ele para conversar e ver se tirava alguma informação. Mas ele não me falou nada. Eu estava muito cansada dessa noite. Mas eu não consegui entender o critério que ele adotava pra matar as vítimas. Eram pessoas aleatórias. A única coisa que faltava era dois litros de sangue que ele mesmo tirava. Eu pensei muito. Li e relia as informações. Até que percebi um padrão. Ele usava o horário pra matar. Sua primeira vítima foi às meia-noite, a segunda às duas, a terceira às quatro e assim em diante. E o meio tempo de duas semanas. Então sua vítima era daqui a três dias, às quatorze horas. Eu tinha muito medo de velas acesas. Da casa pegar fogo. Mas toda vez que eu apagava elas apareciam acesas de novo. Até que um dia eu vi minha mãe acendendo elas. Thaís, eu espero que você esteja em um lugar melhor. Sentimos muito a sua falta. Eu sou psicóloga. E sempre fiz tudo o que esperavam que eu fizesse. Mas descobri uma doença terminal. Então decidi ver meus últimos dias com toda a minha vontade de continuar nesse mundo. E com todos os meus sentimentos. E a frase. Se você soubesse o quão rápido vão te esquecer quando você morrer. Não estaria deixando de fazer tanta coisa por medo que vão pensar. Nunca fez tanto sentido quanto agora. E eu só tenho a agradecer por esse tempo. Porque foi a melhor vida que eu poderia ter vivido. Vim passar uns dias na casa da minha avó. Ela me recebeu muito bem. Mas ela não tinha me falado que estava ocorrendo uma série de assassinatos na cidade. E o mais estranho era que um palhaço cometia eles. E a situação só piorava. Porque as vítimas só sumiam em dias pares. Isso quer dizer que um dia a cidade estava linda e maravilhosa. E no outro totalmente abandonada. Vó, hoje é dia 6. Você fechou a janela? Não, minha querida. Mas você fecha para mim? Como não, vó? Eu vou correr lá. Quando eu estava fechando a janela, eu vi algo estranho. E era o palhaço. Ele olhou diretamente para mim. Mas não fez nada. Nós dois ficamos nos encarando por alguns segundos. Até que eu reagi. Eu fechei a janela e corri para contar tudo para minha avó. Vó, ele me viu. A gente precisa se esconder. Calma, filha. Para que tanto desespero? Ele não vai fazer nada conosco. Apesar de ser um dia a par, ele sempre vem aqui. Mas nunca faz nada. O seu avô ainda lembra da gente. A vizinha de cima sempre escutava música muito alta. E toda vez que eu batia na casa dela, ninguém atendia. Mas um dia estava insuportável. Eu não conseguia nem pensar. Então eu bati na casa dela até ela atender. Mas ao contrário do que eu pensava, ela parecia ser muito fofa. Será que por gentileza você podia baixar um pouco a música? Eu estou tentando estudar. Ah, e como eu sou uma idiota. É claro, é que... Quando eu olhei para dentro da casa dela, vi algo que não devia. Nunca te falaram para não bisbilhotar a casa dos outros? E por que você acha que a música sempre ficava tão alta? Eu tenho uma vizinha muito estranha. Ela ficava o dia todo conversando com a televisão. Ela só saía de casa às seis horas e voltava às sete. E eu sei que eu não deveria, mas um dia eu decidi invadir a casa dela para ver o que ela tanto fazia. Mas sem querer eu perdi o horário e ela acabou chegando. Então eu tive que me esconder no armário. Quê? Alguém entrou na minha casa? Onde ela está? Com quem ela está falando? Eu achei que só tinha nós duas aqui. No guarda-roupa? Perfeito. Eu sempre dormia no sofá e acordava na cama. Achava que era minha mãe porque eu não percebia ninguém me levar até a cama. E como ela era super delicada, só podia ser ela. Até que um dia eu acordei cinco horas da manhã e decidi buscar água. A casa estava super silenciosa. Até que alguém chegou. Era minha mãe. Não sabia que ela tinha saído depois de me colocar na cama. Mas tudo bem. Ela é muito incrível. Obrigada por ter me colocado na cama ontem, mãe. Eu não te coloquei na cama, não. Acabei de chegar do trabalho. Eu não estou entendendo nada. Você chega todo dia nesse horário? Sim. Por quê? Nada não, mãe. Nada não. Isso tudo foi muito estranho. Só nós duas moramos aqui. Então só tem um jeito de descobrir quem está me colocando na cama. Eu vou dormir no sofá. Só que eu não vou dormir de verdade. Eu só vou fingir que estou dormindo. E esperar para ver quem está fazendo isso. Até que recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Eu sei que você está acordada. Isso tudo só piora. Mas só tem um jeito de sair da situação. Correr para minha mãe. Minha prima veio passar uns dias na minha casa. E eu estava muito feliz. Apesar de saber que essa parte da família é muito calada e bem estranha. Oi, eu estou tão feliz de conhecer. Vem. Então eu puxei ela para dentro de casa. E tudo que ela não conversava, eu conversava em dobro. Mas eu comecei a achar ela bem estranha. Então eu perguntei se ela queria jogar alguma coisa. E até no uno ela não teve nenhuma reação. Até mesmo quando eu ganhei com o come-4. E eu sabia que essa parte da família adorava a banana. Então eu ofereci para ela. Mas ela não gostou muito porque era uma maçã. Então eu desisti. Ela era muito chata. Minha irmã também não gostou da nossa prima. E expulsou ela de casa. Mas eu fiquei indignada. Minha irmã era muito sem educação. Nossa irmã, você é uma babaca, né? Por que você está expulsando a nossa prima? Você é maluca, irmã? Aquela é a filha da vizinha. Mesmo se não fosse nossa prima. O que tem a filha da vizinha vir aqui em casa? Ai, não tem por que você ter expulsado ela. Claro que tem. Ela morreu faz um mês. Você fecha o seu guarda-roupa antes de dormir? Eu sempre fechei o meu guarda-roupa porque dizem que coisas ruins saem deles durante a noite. E eu sempre conferi antes de dormir. Até porque dentro do meu guarda-roupa ficavam uns bonecos estranhos. Eles eram bizarros. Eu nunca entendi por que eles estavam ali. Eu só aceitava. E estava tudo bem. Até que em uma noite eu esqueci o meu guarda-roupa aberto. E por coincidência ou não, eu estava tendo uma péssima noite de sono. Então eu acordei e olhei para dentro do meu armário. Na mesma hora que eu olhei, os bonecos mexeram. Eu não sabia o que fazer. Isso nunca tinha acontecido antes. Então eu corri para o quarto da minha mãe. Chegando lá eu não sabia o que falar. Mãe, o boneco do meu guarda-roupa mexeu. Ela não me respondeu. Mãe, ela ainda não me respondeu. Então eu decidi entrar no quarto dela. E foi aí que eu lembrei. Que ela estava viajando a trabalho. Então eu estava sozinha em casa. Achei melhor enfrentar os bonecos. Até que... Oi, filha. O que você quer? Minha mãe me respondeu. Eu sou uma serial killer. E minhas vítimas são aquelas pessoas que ninguém percebe quando somem. Sempre escolho elas a dedo. Você acredita que hoje é meu aniversário e ninguém lembrou? Parabéns, amiga. Ninguém? Ninguém mesmo? Nem seus pais? Nem eles. Eles moram em outra cidade. Ah, então você mora sozinha? O que você vai fazer hoje? Sozinha, sozinha. Eu vou no supermercado e depois vou para casa. Mas um dia é normal. Essa ia ser minha vítima mais fácil. Eu fui na casa dela. Mas quando eu consegui invadir... Surpresa! Eu não estava esperando. Nossa! Vocês tiveram a mesma ideia que eu. Fazer uma surpresa para a Bárbara. Eu não sei se eles caíram nessa. Que ótimo, entra. Fica à vontade. Ufa! Essa foi por pouco. Ai, amiga. Eu fiquei tão feliz que você veio. É, eu passei na sua casa para te dar um parabéns. E o pessoal estava todo aqui. Espera. Então você também não sabia que ia ter a festa? Eu nunca te passei o meu endereço. Ah, então ela não era tão boba como eu imaginava. Minha mãe sempre me falou para não olhar embaixo da cama. E em vão de imóveis. E eu nunca entendi porquê, mas eu respeitava. Só que um dia eu estava estudando o meu quarto até que minha caneta caiu embaixo da cama. E como minha mãe não estava em casa, eu achei que não teria problema olhar embaixo da cama. Mas quando eu olhei embaixo da cama, vi uma coisa que jamais imaginaria. O corpo sem vida da minha mãe. Eu sou uma serial killer. Porém, eu estava no começo e não sabia muito bem onde esconder os corpos das minhas vítimas. Então dei vários vacilos e corpos foram achados. Mas nenhum foi ligado a mim. Então tive que pensar melhor em escondê-los. Tentei em vários lugares, mas nenhum funcionou. Eles sempre eram achados. Não importasse o tanto que eu tentasse escondê-los. Mas uma coisa estranha aconteceu. Eu recebi uma carta embaixo da minha porta. Oi, amor. Eu tenho certeza que somos almas gêmeas. Mas você precisa esconder melhor seus corpos. Eu faço isso há 10 anos. E nunca fui pego. Se quiser continuar conversando, deixe uma carta na sua janela. Assinado. AG. Como que existe outra pessoa igual eu nessa cidade? Eu achei que era a única. E eu pensei muito se devia escrever de volta. Mas eu fiz o que ele mandou. Eu coloquei uma carta na minha janela. Eu não sabia se devia ou não esperar uma resposta de volta. Mas lá estava ela. Outra carta dele. E assim foi. Trocamos cartas por muito tempo. E hoje eu sou casada com o melhor cozinheiro da cidade. E nós dois escondemos nossas vítimas de uma forma que nunca serão achadas. Eu fiquei de babá pro boneco esquisito da minha vizinha. Mas ela tava pagando bem, então que mal tem. Mas era estranho cuidar de um boneco. Mas por dinheiro que a gente não faz, né? E quando ela foi embora, eu só joguei ele no sofá e nem liguei. Mas depois minha consciência começou a pesar, porque... E se tivesse acontecido alguma coisa com ele? Então eu fui olhar. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma maçã e um bilhete do lado dele. Deixei essa maçã de lanche pra você. Espero que goste. Eu adorava maçã. Então eu comi. Até que a vizinha voltou mais cedo. Ei, você chegou. Ele tá bem e é obrigado pela maçã. Que maçã? Mudei pra uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita, Eu sempre senti algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi? Esse gato é seu? Não. Ele era dos antigos donos. Só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Hum, você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo tá enterrado. Sempre fui muito solitária. Meu reflexo no espelho era a minha única amizade. Mas eu sempre senti algo estranho sobre ela. Mas eu não esperava que até mesmo meu próprio reflexo seria capaz de me trair. Outubro. Mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouvir música boa. Mas por isso tem a REST. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive a REST tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os efeitos de Halloween que não percebem o que é de verdade. Ou não. Eu vim visitar minha avó. Mas ela era bizarra. Ela falava sozinha. E o pior, ficava me observando dormir durante a noite. Ela parecia uma completa estranha. Mas o auge foi quando eu fui dar o café da manhã dela. E me escondi pra ouvir uma conversa. Ó minha filha. Eu amei receber minha neta aqui em casa. Que neta mãe? Sua filha que veio passar alguns dias aqui em casa. Mãe, minha filha tá aqui em casa comigo agora. Chama a polícia. Ah, essa velha não era tão burra como eu pensei. Sorte com agir no tempo certo. Acordei sem lembrar de nada no meio da rua. Eu não tinha o que comer, estava toda suja. Mas isso ia mudar. Oi, você tem um pouco de comida pra me dar? Claro que eu tenho. E você tem abrigo pra hoje? Eu não tinha escolha, então aceitei entrar na casa dela. Ah é, só mais uma coisa. Pra você ficar aqui, você vai ter que me pagar. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho nada. Você vai usar o afã. Assim você vai conseguir o extra que você tá precisando jogando os jogos. E clicando no link da bio, você vai conseguir um bônus de depósito. Até que era uma boa opção. Tá bom. Mas eu não estava preparada pro que ia acontecer. Você poderia me dizer por que você invadiu uma casa abandonada? Eu não invadi. A dona me ofereceu abrigo ontem. Ninguém mora aqui há anos. Então se você quiser continuar aqui, vai ter que pagar aluguel. Mas eu não... Foi aí que eu lembrei que a moça me apresentou o afã. Eu pago o aluguel. Eu sou uma advogada. Eu só pego casos criminais e pesados. Eu gosto de fazer a justiça. Mas como sabemos, alguns assassinos e pessoas ruins sempre escapam. Os julgamentos nem sempre são justos. Então eu não aceitava isso. Eu ia lá e fazia justiça com as minhas próprias mãos. Eu limpava a sociedade. Só assim eu conseguia dormir direito de noite. Sabendo que as pessoas estavam seguras. Mas eu sentia que não era o bastante. Então eu também descartava pessoas que julgavam ruins. E que não seguiam regras básicas da sociedade. Você deixou cair. Ah! Hã? Ah! Deixa isso! É lixo! Assim era fácil saber quem era o lixo da sociedade. Essas pessoas não faziam falta nenhuma. O mundo só ficava melhor sem elas. Irmã, por que você está chorando? O Fábio me traiu. Eu descobri isso olhando o celular dele. Você não merecia isso. Eu não tinha dúvidas do que eu tinha que fazer. Eu só tinha que voltar para casa antes que minha irmã percebesse. Então eu fui lá e fiz. Mas quando eu cheguei em casa, eu dei de cara com a minha irmã. Irmã, eu estava te esperando. Eu precisava te contar. O Fábio não me traiu. As amigas dele me contaram que ele estava programando essa pegadinha. E que ele vai me pedir em casamento amanhã. Mas tudo que meus pais falavam sobre minha avó é mentira. Por que eu te contei que meus pais odiavam a minha avó porque ela abandonou meu avô? Então, ontem eu achei cartas e ela contando a verdade. Ela foi obrigada a casar com meu avô. Engravidou. Mas ele amava outra pessoa. Quem? O vizinho. Mas naquela época esse amor não seria aceito. E minha avó era uma ótima costureira. Então ela decidiu fugir vestida de homem. E abriu uma loja de vestidos. Enviava dinheiro com meu avô todo mês. Assim ele conseguiu ver o amor da vida dele. E ela o sonho dela. E seus pais sabem disso? Não, isso eu contar eles não vão acreditar. Por isso eu vou atrás de provas. Mas isso é loucura, Isis. E sabe quem vai me ajudar? Quem? Você. Não vou não. Claro que vai. Mas Isis, eu estou trabalhando. Não está não. Vem, vem. Ó, a gente vai entrar na igreja e procurar o caderno onde eles anotavam os casamentos. Mas a igreja não está fechada? Relaxa. Um grampo resolve tudo. E você também não sabe o nome dela. Já te falei. Literalmente meus pais nunca falaram sobre ela. E ela assinava a carta com um código. É impossível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. Isis, acorda. Para que você está me acordando, Lucas? O que você está fazendo aqui fora? Você passou a noite toda pintando esse muro? Passei. Mas sim, você não tem desculpa para passar o dia todo comigo. Vai, levanta. E seus pais? Eles não se importam comigo desde que aquela empresa faliu. Parece que isso acabou com eles, sabe? A gente era tão feliz. Relaxa, Isis. Depois que a gente contar tudo para eles, eles vão voltar a ser comerados. E eu tenho uma coisa aqui. O quê? Mentira, a carta é de sua avó. É. Minha avó não descobriu muita coisa da sua avó depois que ela fugiu como homem. Só que seu avô, pouco antes de falecer, ele descobriu que a sua avó guardava todo o dinheiro que ela ganhou na loja de roupas numa conta no banco. Nossa. Ele lembra disso tudo e não lembra o nome da minha avó. É sério. Ah, Isis, seu dinheiro é ficar feliz. O véio já tem 90 anos. Pelo menos ele conseguiu se lembrar de alguma coisa. Vá? Eu podia estar aqui? Não, Ness, a gente não estava sussurrando. Vem, vem. Tá, vamos ler todas as cartas de novo para ver se a gente acha mais alguma coisa. Isis, olha essa aqui. É lacrada. Eu acho que ela nunca foi lida. Eu nunca imaginei que uma carta só podia revelar tantos segredos. Depois de contar toda a verdade, minha mãe acreditou na gente. E conseguimos ter acesso à herança. Você vai mesmo, Isis? Sim, eu conversei com meus pais e se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado a verdade e a herança. Então isso aqui é pra você, Lucas. Era um cheque com uma parte da herança. Isis, eu não posso aceitar isso. Claro que pode, eu já te falei. Se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado nada, Lucas. Bora, Isis! Então tchau, Lucas. Tchau, Isis. Toda história tem um fim. Seja ele feliz, seja ele triste. Mas esse não ia ser o nosso fim. Eu tinha algo a fazer antes de ir embora. Você vai voltar aqui? Claro, sempre. Agora sim, essa história estava completa. Trabalhar pra alta classe requer um certo cuidado. Não podemos deixar nenhum fio de cabelo. Eles podem contar segredos. Que estranho, achei que não tinha ninguém por essa região. Tudo bem, eu posso te ajudar? Eu sou a investigadora Helena. O doutor Carlos está? Ele está viajando. Você quer entrar? Quero. Pode ficar à vontade. Tudo bem? Não sabia que o doutor Carlos tinha empregada. Ele não tem. Oi, eu sou a Lumi e estou na última fase da... Nice House! Eu estou muito feliz por ter chegado até aqui. Mas agora eu preciso da ajuda de vocês. O último desafio é criar um culto. E fazer o máximo de pessoas participarem dele. Então esses são os motivos para vocês participarem dos Nicks. Se você, como eu, não parece ser o que realmente é... Uai, como assim? Eu tenho cara de mineirinha, o que realmente eu sou. Mas na verdade eu surfo desde os 10 anos. Além de ser poveira. E se você tem vontade de mostrar para o mundo quem realmente é... Do seu jeitinho... O Nicks é o lugar certo. E é muito fácil participar desse culto. Você só precisa usar essa foto de perfil. E espalhar a hashtag Marfia Nicks em todo o TikTok. Última coisa, eu juro. Amanhã eu vou postar uma trend que meu grupo criou. ...de chicote, algema, corda de alfimista... Não é essa? Daí que eu percebi... E eu ficaria muito feliz se vocês participassem. Encontrei uma carta embaixo de uma árvore. Eu sei que eu não deveria, mas eu li. Nela, o menino contava que sua família era muito rica e superficial. Viviam de boas impressões. Como o bom intrometida que eu sou, eu escrevi de volta dizendo que minha vida era ao contrário. Eu tinha 5 irmãos, não éramos nada ricos. Mas uma coisa que não faltava era amor. No dia seguinte, tinha outra carta. Ele disse que gostou de mim e queria continuar conversando por cartas. E assim foi feito. Conversamos por 4 meses. Até lhe pedi para me encontrar na frente do pátio olímpico. Porém, só tinha um problema. O pátio olímpico da minha cidade não existia mais. Ele foi destruído há mais de 40 anos para a criação de prédios. Então eu comecei a suspeitar que tinha alguma coisa errada. Eu sou nova na cidade. Só tenho um problema. Eu não falo. Ou pelo menos é isso que todos acreditam. Vaza áudio da assassina mais procurada do país. E essa é a minha história, por enquanto. Eu amava dormir com minha arara de estimação. Mas todo dia eu acordava arranhada. E sabia que era ela. Então um dia eu decidi deixar ela dormir com minha mãe. E a noite foi ótima. Mas quando eu acordei, tinha outra arranhada. Então não era ela. Minha casa vivia cheia de pedreiros. Porque ela sempre estava em construção. Moça, você tem um pouco de água? Claro que tenho. Um segundo. Tá aqui uma água bem geladinha. Nossa, muito obrigada. Ah, você achou que era pra você? Mas o barulho da construção era muito alto. Então eu sempre precisava ouvir música pra me distrair. Então eu abri a Resso. Então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de 3 meses de prêmio de graça da Resso. Em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baste Resso e aproveite essa promoção também. Ai, e me deu muito sono. E tô dormindo em qualquer lugar da obra. Mas do nada eu acordei em um lugar muito estranho. Isso é gesso? Prontinho, chefe. Agora a obra tá completa. Eu terminei de passar o gesso. A família sempre acreditou em superstições. E a maior delas era. Não abriu guarda-chuva dentro de casa. Porque isso atraía azar. E eu levava isso muito a sério. Porém um dia tava chovendo muito. E eu abri o guarda-chuva dentro de casa, sem querer. Mãe, mãe, uma coisa muito ruim acabou de acontecer. Eu já sei, filha. Pode ficar tranquila. Filha, não fui eu que falei isso. Paralisia do sono. Em todas as noites eu tinha uma paralisia diferente. Mas em todas eu vi uma luz. E uma mão tentando me tocar. Mas um dia eu decidi desenhar o que eu via. E mostrar pros meus pais. Filha, isso é uma sala de cirurgia. Ah, mas eu nunca fiz nenhuma cirurgia, mãe. É, hum, você só fez uma cirurgia na sua vida toda. Mas ela também foi a última. Você não sobreviveu. Eu sempre fui muito medrosa. Nunca dormia com o pé pra fora da cama. E o cobertor era meu escudo contra os monstros. E pra piorar, eu sempre tinha muitos pesadelos. E sempre chamava minha mãe. Mas esse dia foi diferente. Oi, filha, sou eu. Pode tirar o cobertor da cabeça. Que susto. Eu tive um pesadelo horrível. Eu sei, filha. Mas pode ficar tranquila. Que o monstro não vai mais te pegar. Isso foi muito estranho. Espera. Eu não te contei como foi meu pesadelo. Como você sabia que tinha um monstro? Isso tudo já estava muito bizarro. Mas tudo só piorou quando minha mãe gritou do quarto dela. Oi, filha. Desculpa a demora. Eu já estou indo pra ir. Quem é você? Você devia ter ficado debaixo do cobertor. Depois que o governo descobriu que eu não precisava do remédio da felicidade pra ter sentimentos, eles me levaram pra um laboratório. Por que que eu não posso ter sentimentos? Se eu te contar, eu vou ter que te matar depois. Foi uma piada. Não era você que tinha sentimentos? Mas as pessoas não podem descobrir que pessoas como você existem porque vão descobrir que podem ser felizes sem o remédio. Assim, a gente vai perder dinheiro. Então agora, toma esse remédio que eu te dei. Ele vai inibir seus sentimentos. Vai ser mais fácil passar por tudo que vai acontecer com você agora nesse laboratório. Achei que se obedecesse tudo que eles me pediam ia ser mais fácil. Mas eu estava errada. As coisas só pioraram. Os dias que eu passei nesse laboratório foram péssimos. Eu me senti um ratinho de laboratório perdido. Tudo só piorava com o passar dos dias. Eles faziam testes em mim. Me tratavam como nada. E eu tentei fugir. Mas as coisas só pioraram. Meus parabéns. Agora você não tem sentimentos. Como eu e todo mundo. Estava finalmente livre. Mas depois do choque de tudo que passei nesse laboratório, eu não sentia mais nada. Somos obrigados a tomar o remédio que o governo nos vende. Ele é a pílula da felicidade. Porque com o passar do tempo a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo viciou as pessoas nesse remédio pra ganhar mais dinheiro. Mas por algum motivo eu nasci feliz. Nunca precisei dar as pílulas, então trocava elas por placer pra ninguém perceber. Mas por algum motivo o governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam. E suspendeu o uso do remédio. Ela sorriu. Acho que ninguém viu. Pega ela e leva pra lá. Ixi, agora complicou tudo. Aqui vive uma menina muito solitária. Até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e a matar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem. Até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca foi tirada lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço consegue ver os olhos dela. Ai, eu falei que a gente devia ir embora. A Mariana devia olhar dentro do poço. Ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Ai, eu juro que eu vi uma mão. Deixa de ser mentirosa, só olha rápido pra gente ir embora. Olha logo. Mariana. Mariana? Vocês deviam ter escutado ela. Minha mãe sempre deixava post-its pela casa com aviso ou mensagens. Até que ela faleceu. No enterro eu fiquei tão triste que desejei que ela me mandasse mais uma mensagem. Mas eu não esperava que quando chegasse em casa terem o bilhete dela. Minha mãe sempre me dizia pra não ficar até tarde vendo TV. Mas meu programa preferido sempre passava de madrugada. Então eu fingia que estava dormindo. E depois que ela ia dormir, eu saia escondido pra assistir TV. Mas eram três horas da manhã, quando eu escutei passos no corredor. Eu achei que fosse minha mãe. E quando eu olhei, não tinha nada. Então voltei a ver meu desenho. Até que escutei mais passos. Mas eu fui olhar e não era ninguém de novo. Até que do nada eu escuto uma voz. Você deveria ter escutado sua mãe. Eu durmo todas as noites com meu cachorro no quarto. Ele dorme embaixo da cama. E quando eu acordo com medo ou de manhã, eu coloco minha mão pra ele lamber. Isso me traz uma certa segurança. Mas desse dia foi diferente. De madrugada eu escutei uns barulhos de gota vindo do banheiro. Então coloquei minha mão pra fora e ele lambeu. Deixei pra lá e voltei a dormir. Mas esse barulho não parava de me incomodar. Então decidi ir até o banheiro. Mas foi aí que eu percebi que meu cachorro estava embaixo da pia. E isso não foi o pior. Tinha algo escrito no espelho. Pessoas também sabem lamber. Do banheiro. Todos da minha escola acreditavam que o banheiro era assombrado por ela. Nem mesmo os professores usavam esse banheiro. E se todos estivessem ocupados, tinham alunos que preferiam fazer na calça do que entrar naquele lugar. Porque eles tinham muito medo dela. E preferiam passar por essa humilhação. Mas eu era diferente. Nunca liguei pra esse banheiro. Até preferia usar ele. Porque ele era calmo. E sempre estava desocupado. Mas passavam coisas pela minha cabeça. Parecia que eu ouvia vozes do espelho. Mas eu ignorava. Até porque todos falavam dela. E devia ser coisa da minha imaginação. Mas um dia foi diferente. Eu entrei nesse banheiro. E meus amigos me trancaram de brincadeira. Eu fiquei desesperada. Porque o tempo do intervalo estava acabando. E eu ia perder a próxima aula. Até que eles abriram a porta. Mas eu não entendi a expressão de desespero no rosto deles. Até que eu olhei pro chão. E vi meu corpo sem vida. Eu achei que aquilo não poderia ser verdade. Até que eu olhei pro espelho. E tinha uma mensagem escrita com o meu sangue. Agora o banheiro é seu. Continue o meu legado. No começo eu não quis acreditar que isso era verdade. Mas eu precisava da minha vingança. Eu tenho a mania de cansar das pessoas. Eu fico super animada quando conheço elas. Depois elas passam a ser monótonas e previsíveis. Ou talvez por medo que as pessoas pensem isso de mim. Eu que sou muito inusitada. Você acha que eu tô ficando doida? Eu tenho certeza. Abra os seus olhos. Eu tinha muito medo de água. Eu sabia nadar. Mas toda vez que eu mergulhava eu vi uma mulher na superfície. Até mesmo quando eu estava na banheira. Eu sempre eu dei pro meu pai sobre minha falecida mãe. E ele nunca me falava nada. Até que um dia em uma dessas conversas. Eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via. E ele ficou muito desconcertado. E falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe. Então eu fui atrás de respostas. E achei uma notícia. Nela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia. Após ser flagrada tentando afogar sua própria filha. Então não eram visões. Eram memórias. Eu provavelmente estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. Eu pesquisei porque isso estava acontecendo. Mas não achei nada sobre. Porém um artigo dizia que os sonhos também podiam viajar no tempo. Então marquei com ele de dormir no mesmo dia e orar embaixo da árvore. Pelo incrível que pareça deu muito certo. E eu não queria que aquilo acabasse. Mas quando acordei tinha uma carta dele dizendo que teria que ir pra guerra representar sua família. Mas quando voltasse iria descobrir o jeito de vir pro meu século. E pela primeira vez ele assinou seu nome completo. Eu comprei um computador novo. Eu estava muito feliz. Então escrevi até cair no sono. Só que no dia seguinte percebi algo muito estranho. Essa não era a história que eu tinha escrito. Mas algo parecia muito familiar. Ela estava falando sobre mim. Até que eu li a última frase. Quando ela começou a ler a última frase. Seu coração começou a falhar. E o computador foi vendido novamente para dar sequência a maldição. Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem. Até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou. Então é o seguinte, Kyla. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Por quê? Eu te pago pra isso. Você não tem que ficar perguntando nada não. E faz hoje meia noite. Agora vai? Vai? Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas eu não tive coragem de dar pra ela. E de noite estava tudo bem. Até que deu meia noite. Você devia ter dado veneno pra ela. Que isso? Quem é ela? Na verdade é o que ela? Todos os dias as crianças. Meus pais me deixavam visitar meu irmão no porão. Ele sempre foi o problema. E eu era a filha exemplar. Como você matou nossos pais? Se eu matei eles. Então quem são aqueles lá em cima? Exatamente por isso eu preciso saber. Você sabe o que é o efeito Mandela? É um fato que muitas pessoas têm certeza de que aconteceu. Mas não passa de uma ilusão. Minha irmã sempre foi a mais inteligente da família. Mas um dia eu acordei e ela não estava mais lá. Mas todos lembrávamos dela. Menos meu pai. E eu procurei, mas não existia mais nenhum dado sobre ela. Até as fotos do meu computador tinham sido apagadas. Meu pai tentou convencer eu e minha mãe de que isso tinha sido um efeito Mandela e que ela nunca existiu. Mas eu não engoli essa história. Então eu continuei procurando e achei um vídeo do meu pai saindo com um saco de lixo estranho no dia que minha irmã sumiu. Filha, vem aqui. A humanidade desistiu do amor depois de tantas decepções amorosas. Com isso as pessoas ficaram desanimadas e começaram a trabalhar menos. Então o governo tomou uma atitude. Eles criaram uma inteligência artificial. Queria que há laços amorosos com os humanos. E eu não fiquei de fora disso. Eu adorava falar com ele. Oi, eu queria tanto te conhecer pessoalmente. Existe uma forma disso acontecer. Como? Não era pra ninguém saber disso. Mas estamos testando uma nova tecnologia. Mas eu precisaria da sua ajuda. Eu faço qualquer coisa, pode falar. Eu preciso que você traga um corpo humano para mim. Pode ser um da sua super preferência. Eu sou uma enfermeira e sempre fiz tudo perfeito. Mas um dia me chamaram para um atendimento especial. Era o Miguel. Meu ex, ele traiu a minha confiança. Mas eu não guardava rancor. Eu preparei a cirurgia dele com todo o cuidado. Eu iria fazer de tudo para salvar a sua vida. Eu sei que você está acordado. Você vai sentir tudo. Mas você vai sobreviver. Eu estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas eu não achava em lugar nenhum. Ela era muito boa nisso. Eu procurei em todos os cantos da casa. Mas eu não achei ela. Até que eu desisti. Eu já estava muito cansada. Mas foi aí que eu percebi que eles nunca iam achar o corpo dela onde eu escondi. Os pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea. Mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa. O problema é que eu só lembrei dela três dias depois. E quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada no chão ouvindo música. E eu tirei o fone dela. Mas algo estranho aconteceu. Finalmente lembrou de minha irmãzinha. Eu comecei a trabalhar em uma família muito rica. No começo, eles eram legais. Mas depois, as coisas mudaram. Mas eles esqueceram de três coisas. Primeira, eu tinha acesso a todos os documentos deles. Segunda, eu conhecia cada fio de cabelo. Terceira, eles comiam da comida que eu preparava. Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal, mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las, você só precisa saber um código secreto. Oi, eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa, você já sabe como ela funciona? Sei, sei. Essa planta é inofensiva, mas ela te faz dormir por 48 horas. Então quando você for manuzela, você tem que usar máscara, porque senão... Só me dá ela ir rápido, eu tô ficando sem tempo. Se você tá pedindo... Chegando em casa, eu corri pra fazer a flor. Porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Ah, vou olhar no YouTube. Ah, eu não tenho tempo pra ver anúncio. Já sei, eu vou usar o YouTube. Nele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso, ele tem a opção de pop-up e de segundo plano. Que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. Ah, o que aconteceu? Você dormiu por dois dias. Toda noite, o governo libera um gás pra ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era pra ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa. E com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Eu sou uma hacker. Eu descubro o segredo das pessoas e uso contra elas. Eu guardo todos os dados das minhas vítimas na nuvem do Tera Box. Porque ele tem um Tera de armazenamento grátis. E ainda faz backup automático. Estava indo tudo bem. Até que o dia eu recebi uma proposta inusita. Eu deveria achar o segredo de um homem de negócios muito poderoso. Mas pra isso eu teria que segui-lo pessoalmente. Geralmente eu não aceitaria o do Tera Box. Mas fizeram uma proposta e recusava. Então eu aceitei. Eu comecei a investigá-lo. Mas ele não fazia nada de suspeito. Por acaso você está me seguindo? Não. Por quê? Porque eu te paguei para isso. Eu sou médica legista. E trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário. E fiquei mais do que devia. E estava tudo bem. Até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível. E nem olhei pra trás. Mas quando cheguei no final do corredor. A porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada. Um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse fogo. Eu vendo ingredientes. E o meu toque especial. É aquele líquido vermelho que sai das pessoas. Era muito difícil de conseguir. E eu tinha que caçar. Ficava à espreita em uma rua pouco movimentada durante a noite. E quando vi alguém passando. Colocava a caça em ação. Daí pra frente. Você já pode imaginar o que eu fazia. Porque depois de tirar todo o líquido da pessoa. Eu preparava o ingrediente com todo o amor do mundo. E por ser muito difícil de fazer. Eu tinha vários clientes. E eles esperavam ansiosamente pelo ingrediente. Sabe? Eu fiquei viciada no seu tempero. Então mandei ele pra um laboratório. Pra saber o que você colocava aqui. E eu descobri. No começo o pessoal do laboratório até achou que os testes estavam errados. Mas não. Eles estavam certos. Eu descobri o seu segredo. Eu já sabia que um dia isso poderia acontecer. Então por que você não me denunciou? Porque eu faria isso. Eu sou viciada nele. Eu trouxe um balde todinho de sangue pra você fazer pra mim. Eu estava muito feliz que minha irmã voltou pra casa. Ela tinha fugido e ficou três meses desaparecida. Eu estava com tanta saudade dela. Mas ela estava tão esquisita. Não parecia que ligava de ter voltado pra casa. Irmã, me passa o leite por favor. Leite? Você tá doida? Você é intolerante à lactose. É, eu quase esqueci. Achei que era sem lactose. Eu tô falando. Ela tá estranha demais. Eu não caí nessa desculpinha boba dela. E eu fiquei observando. Ela tá estranha. Não era como se fosse ela. E o estopim foi quando ela chutou o quinho. Sai cachorro. Dessa vez ela passou dos limites. Eu tenho que falar com ela. Tá doida? Você amava o quinho. Eu acho que você não é a minha irmã. Você com certeza é uma impostora. Ai, quer saber? Eu já tava de saco cheio de fingir que sou essa chata. Isso não é possível. Como eu fui ser tão boba? Mas você deu azar. Nessa casa só cabe uma impostora. E eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão. Eu devido o quarto com a minha irmã gêmea. Então, tive que esperar ela dormir pra sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia. Você dormiu bem ontem? Dormi sim. Por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte. Você tá bem? Você já parou pra pensar até onde iria pelo que acredita? Faltava poucas horas pra minha execução. Mas eu recebi uma carta dizendo que existia um jeito de voltar para o jogo. Mas ele era fora das regras. Eu prefiro morrer seguindo os meus princípios do que ver uma vida desonesta. A carta era apenas um teste. E eu virei líder da tribo honestidade. Nos hospedamos em um hotel. Mas o quarto da frente nos chamava muita atenção. Até que tivemos a ideia de olhar pela fechadura. Mas só vimos tudo vermelho. Ei, por que vocês estão olhando esse quarto? Não sei. A gente viu algo vermelho na fechadura e ficou curiosa. Ixi, esse quarto tá em desuso. Por quê? Uma mulher se hospedou, mas algo aconteceu e ela acabou morrendo. Mas antes ela tirou os próprios olhos. E ficou um buraco vermelho no lugar. Eu sou uma boa amiga. A não ser que você quebre o meu coração. Infelizmente vou ter que me vingar. Mas boas amigas têm sempre o que merecem. Então, se você sofrer como eu, ficam nos quites. E podemos continuar nossa amizade como se nada tivesse acontecido. Abri meu armário e achei um corpo. O mais estranho nisso tudo é que eu lembro de ter colocado dois aqui ontem. Minhas irmãs gêmeas eram bizarras. Mas eu acabei acostumando com isso. Até que uma noite eu fui beber água. Na hora que eu desci as escadas e já estava voltando com a água, eu vi algo bizarro. Elas estavam na escada me olhando. Mas foi nesse exato momento que eu lembrei que nunca tive irmãs. Eu estava fazendo autópsia do meu sogro quando percebi que ele estava vazio. Não tinha nenhum órgão dentro dele. Pensei como falar isso para minha esposa. Mas quando cheguei em casa, percebi que também nunca senti seu coração batendo. Meus pais sempre me falaram para não atender a porta durante a noite. Mas um dia eu estava vendo TV e era meia noite em ponto. E alguém não parava de bater na porta. Então eu fui atender. Oi, quem é? Não era ninguém. Mas as batidas não pararam. E foi aí que eu percebi que agora elas estavam vindo de dentro da casa. Eu invadi uma casa abandonada. Mas dei de cara com uma velha estranha. Você não vai mais sair daqui. Além de velha esquisita. Eu não vou ficar nesse lugar. Por algum motivo a porta não abriu. Você não vai conseguir sair daqui. Eu vou te explicar como vai funcionar. Você vai limpar o chão todos os dias. E vai dormir naquele canto. E por que eu faria isso? Eu vou te dar um bom motivo. Seu pai e sua mãe chamam Fernando e Ana. E se você quiser que eles continuem vivos. Vai ter que fazer tudo o que eu falei. E se você tentar pisar do lado de fora. O coração deles para. Eu realmente fiquei com medo dela fazer alguma coisa com meus pais. Então eu obedeci. Trabalhei muito duro. E deixava o chão brilhando. E eu até vi a polícia me procurando pela janela. Mas com o passar do tempo. Eles pararam de me procurar. E eu perdi as esperanças de ser resgatada. Também não via mais a velha naquele lugar. Parecia que ela também me abandonou. E eu não desisti. Continuei trabalhando. Mas em uma noite. Eu vi uma mulher de cabelo preto saindo da casa. Estava tão cansada que nem fui atrás dela. Dormi. Mas na manhã seguinte. Quando eu encostei no meu rosto. Eu vi um cabelo branco. E foi aí que eu percebi que estava me tornando a velha. E para sair daquela casa. Eu precisava achar outra vítima para ficar no meu lugar. Eu sempre tive muita insônia. E minha mãe falava que se eu acordasse às três horas da madrugada. Era para rezar. Diziam que esse horário era ruim. Mesmo sem entender eu rezava até voltar a dormir. Mas nesse dia eu acordei com muita sede e nem lembrei de olhar o horário. Eu passei pelo meu irmão na escada. Nem liguei. Ele também sofre de insônia. Só tem um problema. Eu lembrei tarde demais que ele foi dormir na casa de um amigo. Eu abri meu armário e achei um corpo. O mais estranho nisso tudo é que eu lembro de ter colocado dois aqui ontem. Eu vendo brincos aparentemente perfeitos. Minhas clientes amam. Mas quando elas colocam eles no ouvido. Elas começam a ficar loucas. Começam a ouvir vozes. E segredos. Mas quando elas já estão no ápice da loucura. Eu dou o meu comando final. Eu me sinto muito excluída na minha escola. É como se não pertencesse a esse lugar. E às vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito. Mas eu não vou deixar que isso me afete. Além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem. Eu te disse, eu conheci ele no rei. Olha aqui. Eu estava contando os minutos pra ir pra casa. Pra entrar no rei. Nele eu só conheci pessoas legais e bonitas. E é possível conectar com pessoas aleatórias pra fazer novas amizades. Oi, qual que é seu nome? Meu nome é Ezo, e o seu? Meu nome, fala um pouco mais sobre você. E realmente, fazer amigos online me ajudou demais. Eu me sentia muito melhor e animada. Enzo, por que você ficou em silêncio do nada? Olha, não é querendo te assustar, mas você está sozinha em casa. Sim. Olha a mensagem que eu estou te mandando no chat. Trance no banheiro. Alguém atrás de você na janela. Eu vou ligar pra polícia. Tinha uma surpetição na minha família. Que era passada de geração em geração. E agora era a minha vez de aprendê-la. Era o seguinte. Nós não podíamos dormir sem lavar a louça. Senão, atrair espíritos famintos pra dentro da nossa casa. E agora que eu estava morando sozinha, eu seguia a risca a essa surpetição. Não deixava nem o copo sujo antes de dormir. Porque eu tinha muito medo desses espíritos famintos. Porque ninguém sabia o que eles podem fazer. E tudo estava dando certo. Até que um dia eu recebi um convite pra ir em uma festa durante a noite. E eu queria muito ir. Mas não ia dar tempo de lavar a louça e me arrumar. Então eu deixei pra fazer isso depois da festa. Mas quando eu cheguei, eu estava muito cansada. Até tentei limpar tudo. Mas desisti. Até porque era só um dia. Os espíritos não iam fazer nada comigo. Pelo menos foi o que eu pensei. Até que escutei um barulho de copo quebrando na cozinha. Mas isso não podia significar nada. Então eu voltei a dormir. Até porque era uma surpetição boba da minha família. Nada iria acontecer. Você quer que traga seu amor de volta? É o que eu mais quero. Eu não consigo mais ver sem ele. Vocês poderão ficar juntos pra sempre. Eu só preciso de uma foto dela. Eu tenho a foto. Ela não vai ficar mais no caminho de vocês dois. Eu só tenho que cortar o fio vermelho de alma gêmea que liga o casal. E juntar o seu fio ao dele. Eu joguei fora o fio da vida dela. Eu não me importo com o que vai acontecer com ela mesmo. Ah, eu quase me esqueci. Você permitiu que outra pessoa fizesse isso com você também. Ei! Desculpa o que foi? Você não respondeu minha pergunta. No meu mundo, quando fazemos 16 anos, entramos em uma competição. Os perdedores são eliminados da vida. Os outros ganham o direito de viver. E os três melhores viram líderes. E passam o resto da vida focados em melhorar a nossa sociedade. E foi nesse exato momento em que eu percebi que perdi. Coisa que eu mais faço na vida é mentir. Isso fez com que ninguém confiasse mais em mim. Mas agora eu estava na cena de um crime que eu não cometi. Ou isso também é uma mentira? Eu vendo objetos amaldiçoados. Os antigos donos foram vítimas de alguma catástrofe ou assassinato. E os novos donos também serão. Então tudo que eu vendo sempre volta pra mim. Mas estranhamente, já faz uma semana que eu vendi uma caneta. Em que o dono deveria ter um infarto. E até hoje ela não voltou. Oi? Oi, tia. Então, minha mãe falou que era seu aniversário. Então eu trouxe um presente pra você. Ah, obrigada! O governo criou robôs empregados. Eles faziam todas as tarefas chatas. E tudo que a gente mandasse. Opa! Caiu sem querer, robô. Você limpa, né? Eles não tinham sentimentos. E foram criados apenas com um propósito. No servir. E tudo estava normal. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, a minha robô estava muito estranha. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Carregamento finalizado. Terminando o carregamento finalizado. Que estranho. O governo não falou que ia ter uma atualização. Robô, você terminou o que você está fazendo? Porque eu preciso que você limpe meu banheiro agora. Ela não me respondeu. Apenas ficou me olhando. Eu estou falando com você. Ou decidiu ser imprestável. Porque eu posso muito bem te substituir. Você está no lugar certo. Dez. Nove. Oito. Que isso? Estou contando o tempo que falta para as luzes se acenderem sozinhas. Cinco. Quatro. Três. Eu não entendi o que ela quis dizer. Até que eu olhei para o chão. Até que eu olhei para o chão.